Pessoal, aqueles que não me conhecem, eu sou sócio carioca-esconcês, com passaporte de Minas Gerais. Quarenta anos de profissão, passo assim, um piscar dos olhos. Eu conheço a Terri na faculdade há quarenta e dois anos. Muito agradecido a paciência e sofrimento que ela já passou com a esposa de um senior gerente e sócio da literatura firma, realmente que não é fácil. Mas eu queria realmente comentar, roubar duas expressões do Winston Churchill. Primeiro, que eu acho que refletem muito a qualidade da nossa vida. Primeiro, que nós não deveríamos nunca desperdiçar uma boa crise. Esse país é uma loucura. Sabemos realmente que a país é uma loucura. Estão passando por momentos de grande certeza desse mundo de novo. Profissão de grandes desafios, mas sempre conseguimos voltar por cima. Realmente conseguimos reinventar a nossa inovação, nossa criatividade. Precisa ser isso de grande valor para a sociedade. E quando eu falo sociedade, eu falo do PIB do Brasil. Realmente, os 200 sócios nessa sala fizeram, nos últimos 50, 100 anos, uma diferença muito grande em relação ao progresso, ao desenvolvimento desse país. A segunda expressão é que o legado mais importante do homem é o que o homem é o que ele tem.